Aí pessoal, isso aqui é um Gol Geração 5 Uma dica simples aqui é localizando a buzina original desse carro onde fica, né? Então nós estamos aqui de frente pro carro E ele tá debaixo do farol do lado do passageiro Você vindo aqui por baixo Você vai soltar dois parafusos que seguram o parabarro Um aqui, que no caso eu já tirei, né? E o outro aqui Você abriu o parabarro Você já vai ter acesso à buzina Se você quiser fazer uma adaptação Substituir a buzina original, né? Já despluguei ela aqui Se quiser substituir a buzina original por uma dupla Pra ficar menos ruim pra você fazer o chicote duplo Você vem aqui por cima E puxa o chicote aqui Aí você faz a ponte aqui E aqui é a da buzina Aí você faz... Você vai ter mais espaço pra trabalhar Pra fazer um jump de uma buzina pra outra Tá? Gol G5 Uma observação Esse carro aqui só tem fusível pra buzina Ele não tem relé É direto da chave de seta pra cá Se foi útil a dica Não esquece de curtir Deixa o seu like aí Se inscreva no canal Se precisar de um socorro aí Chama no wall app Que eu respondo mais rápido O link tá na descrição do vídeo Valeu galera Até mais Tchau, tchau